Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Então começamos mais uma vez esse momento, continuamos né, dizendo bom dia família carismática E eu vou dizer que isso vai ganhar uma força maior ainda agora hein, amados Louvado seja Deus por tudo e aquela coisa da gente que eu havia falado antes né Que sejamos servos do Senhor, onde Ele nos colocar, no lugar que Ele nos colocar E o sirvamos da melhor maneira possível, melhor, com excelência Então nós ouvimos falar, eu vou falar muito rápido porque esse momento agora Será de uma hora, mas será dividido em algumas etapas A minha fala, depois nós vamos falar do tripé Que teremos aqui então a presença, falando comigo sobre o cáris Monsenhor Jonas, Isaías Carneiro, Cordeiro que é do Rio de Janeiro E Padre Vicente da comunidade Betânia Amados, em 2015 começou todo esse pedido do Papa ao então ICRIS Que era o serviço para a renovação carismática católica, o movimento no mundo E as novas comunidades, o Papa pede que os dois organismos se unam E que se comece uma nova etapa E nós ouvimos falar por todo o planeta, a partir do estatuto que em 2018 ficou disponível Para todos aqueles que desejassem conhecer O organismo chamado CARIS Quem já ouviu falar do CARIS, levanta a mão Amém CARIS é uma sigla em inglês que significa Serviço Internacional de Comunhão Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica Entenda-se por Renovação Carismática Católica A corrente de graça, assim descrita e definida pelo Cardeal Sunens No princípio do surgimento de toda essa graça Definida então pelo Cardeal Sunens como uma corrente de graça O Papa Francisco então, a partir desta fala do Cardeal Sunens Começa a dizer, 2015, 2016, 2017 Que essa graça, da corrente de graça Cuja identidade é o batismo no Espírito Santo Seria para toda a igreja Por que que o nosso amado Papa Francisco Pediu, não só pediu, mas demandou desses dois organismos Junto com o Dicastério para Legos Família e Vida Dicastério, para a gente compreender São os diversos serviços que a igreja oferece Divididos como se fossem setores do Vaticano Que auxiliam o Papa nos diversos serviços, como eu já disse Então o Dicastério para Legos Família e Vida Onde nós estamos situados Porque somos leigos, somos um movimento leigo O prefeito para o Dicastério, o Cardeal Farrell Está à frente, assumiu tudo isso Acompanhando o estatuto pela primeira comissão que foi formada Erigida pelo próprio Papa Francisco Eu quero então usar algumas palavras do Cardeal Farrell O ano passado, porque em junho de 2018 Em Roma, o Cardeal Farrell foi oficialmente Divulgado, implantado Pelo Serviço Internacional de Comunhão Junto com o Cardeal Farrell e junto com o Papa Francisco Que esteve nesta conferência em junho do ano passado Podemos dizer então que o Cardeal Farrell O oficialmente iniciou o ano passado Em junho, em Roma Então, eu quero usar algumas palavras do Cardeal Farrell Nosso tempo é curto, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de falar muito E viver muito daqui pra frente Sobre essa realidade do Cardeal Farrell Amados, então O Cardeal disse pra nós lá no ano passado em Roma Que o Cardeal Farrell é uma iniciativa papal E é verdade Foi uma iniciativa pessoal Uma convocação do Papa Francisco Quando se fala da origem do Cardeal Farrell A primeira coisa a salientar É que a ideia provém diretamente do próprio Papa Francisco Acho que ele surpreendeu quase todos No mundo inteiro Quando escreveu aos presidentes do ICRIS E da Fraternidade Católica em 2015 Pedindo-lhes inicialmente Que refletissem sobre as vantagens de se formar Um único serviço para a renovação carismática católica Entenda-se todas as expressões que fazem parte dela E então em uma segunda carta Pedindo-lhes para que se inserissem ativamente no processo Que levou à criação do Cáris O Cardeal disse Penso que está claro para todos nós Que o principal objetivo do Santo Padre Não era de organização Mas sim pastoral Um dado muito importante, amados É que o Papa Francisco acompanhou todo o processo Desde a elaboração do Estatuto Até a oficialização O ano passado em junho Então, como eu disse A gente vai esclarecendo todas essas coisas Ao longo do tempo É evidente que esse caminho Dizia o Cardeal De maturidade eclesial Como afirmou o Papa Francisco Está entrando em uma nova fase Pós-jubilar Como eu dizia também A renovação no mundo Celebrou o seu jubileu mundial Vocês sabem, 2017 Completo o mês que vem Os seus 53 anos O Cáris é um advento Um acontecimento Pós-jubilar O Cáris é um instrumento Desejado pelo Santo Padre A serviço deste propósito Qual é o propósito? Unidade Amor Comunhão E convivência fraterna Durante jubileu de ouro de 2017 Muitos brasileiros estiveram lá No Circo Máximo em Roma Ele nos disse O Papa Desejo-lhes um momento de reflexão De recordação de suas origens Um tempo para deixar para trás Todas as coisas acrescentadas Pelo egoísmo E transformá-las em escuta E alegre acolhida Da ação do Espírito Santo O Cáris tem várias missões Dentre elas A conversão pessoal Que flui do batismo No Espírito Santo Amados O Papa O Papa espera Muitas coisas de nós A partir Do Cáris Vou enumerar Algumas delas Ele espera que sejamos Um povo De oração E de louvor Vamos dizer amém Para o nosso Papa Francisco Amém Ele espera que estejamos Próximos dos pobres E necessitados Ele espera que forneçamos Um testemunho de ecumenismo espiritual Como algo devido aos nossos irmãos e irmãs Em outras igrejas E comunidades eclesiais Ele espera Que busquemos e promovamos A unidade dentro da renovação Carismática católica Porque tal unidade É sinal Do Espírito Santo Amados Temos uma organização A partir de um estatuto Que foi feito Lá em Roma Como eu já disse A partir deste estatuto Foi implantado Oficializado O Serviço Internacional De Comunhão Então o CARIS Ele vai se desdobrando Em três serviços Serviço Internacional De Comunhão Certo? Que tem 18 membros Representantes dos continentes Aqui está a Gabriela Conosco Que é da comunidade Shalom E representa A língua portuguesa No CARIS No Serviço Internacional De Comunhão Depois tem o Serviço Continentais Os continentes Já estão se reunindo Para organizar O Serviço Internacional Desculpa Continental De Comunhão E o terceiro segmento Serviço Internacional Serviço Internacional De Comunhão Nós estávamos até Chamando de CARIS Brasil Né? Mas é o Serviço Nacional de Comunhão Entenda-se Que é o CARIS Amém? Ou seja A proposta Do Papa O que o Papa Quer que nós Sejamos Em outubro 12 e 13 Tivemos uma reunião Em Fortaleza Onde nós Oficializamos Vamos assim dizer Concluímos O Serviço Nacional De Comunhão Do Brasil Que tem 39 membros Atualmente Representantes Das várias Expressões Novas comunidades Institutos religiosos Aqui presentes Também Editoras Sacerdotes Que se destacaram Na comunicação Comunidades Como Canção Nova Obra de Maria Representada Também Por uma jovem Shalom Enfim É realmente Um serviço Que une As diversas Expressões Que nós temos No Brasil Importante dizer Isso pra vocês Amados Porque Quando toda Essa ideia Surgiu Tantas coisas Foram divulgadas No nosso meio Se instalou Um medo No nosso coração E alguns Algumas Histórias Correram No nosso meio Como por exemplo Vai acabar Os grupos De oração Vão acabar As novas comunidades Vai se juntar Vai ser uma coisa só Tudo acabou Então com o passar Do tempo As coisas foram Compreendidas E o que Que nós vamos ser E viver Enquanto movimento Movimento Da renovação Carismática Católica 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 Ou seja Novas comunidades Vão continuar Fazendo o seu trabalho De acordo Com o carisma Que o Senhor Concedeu A cada uma Delas Os institutos Religiosos Vão continuar Fomentando vocações A partir de um carisma Específico As editoras E assim por diante Cada um Continuará Sendo Aquilo que foi Feito pra ser E fazendo O que faz Hoje Os grupos De oração Vão continuar Na potência Do Espírito Santo Com as portas Sempre abertas Para acolher Todas as almas Católica Então o que Que vai acontecer Nós nos reuniremos Em momentos Que nós vamos Convocar Onde todas As expressões Estarão unidas Em nível Nacional Nós poderemos Já Viver Essa unidade Essa comunhão Fraterna Nas nossas Dioceses Nas nossas Paróquias O que o Papa Está nos pedindo É Não quero mais Separação Divisão Todos fazemos Parte do mesmo Corpo Da mesma Corrente de graça Que se chama Renovação 90% Das novas Comunidades No Brasil Surgiram De um Grupo De oração De alguém Que fez Uma experiência Institutos Religiosos Tantas coisas Surgiram Dessa corrente De graça Que abraça Todos E que tem A mesma Identidade Que é O batismo No Espírito Santo Vocês estão Compreendendo? Sim? Eu vou dar um Exemplo bem Concreto Para vocês 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 já devem Estar até Pensando Mas Kátia Conviver com Aquela pessoa Daquela outra Expressão Vocês estão Entendendo Quando eu falo Outra expressão? Sim? É tão difícil Aquela pessoa É tão difícil De convivência Aquele grupo Lá Daquela expressão Promove Divisão Amados O Senhor Está nos chamando A nos olhar Como irmãos Eu não tenho Dúvida nenhuma Que nesse tempo Pós-jubilar O Senhor Exigirá De nós Um nível De santidade Imenso Imenso Nós cantamos Eu o ressuscitarei O Senhor Nos prometendo Para chegarmos A ressurreição Nós temos Que passar Por um processo E o processo Da convivência Fraterna É um grande Desafio Para nós Sim ou não? A começar Até dentro Dos nossos grupos E etc E aí também O Senhor Nos chama A essa unidade De amor Mas como Que eu vou fazer? Aí eu quero Citar para vocês Um testemunho Muito lindo Que nós ouvimos A semana passada Em Recife Nós promovemos A semana passada Em Recife Na terça-feira Primeiro encontro Do Serviço Nacional De Comunhão Que foi específico Para as novas comunidades E depois de quarta A sexta Foi o primeiro encontro Que o CARES Em nível internacional Promoveu Para as novas comunidades Tinha irmãos De todas as partes Do mundo lá E nós tivemos Um testemunho Seguindo esse Esse tripé Serviço aos pobres Uma dos segmentos Desse tripé Um testemunho Do nosso irmão Nelson Que começou A Fazenda da Esperança Com Frei Hans E eu quero passar Esse testemunho Para vocês Para dizer Que tudo é possível Quando Jesus está Passando na nossa frente Quando ele vai à frente O impossível Gente Se torna possível Você crê nisso? Crê E o Nelson Contava para a gente Eu conto aqui Porque ele contou Publicamente também Que ele 16 para 17 anos Já Um adolescente Para a juventude Indo para a sua juventude Tinha muita dificuldade Tinha muita dificuldade Com seu pai Por sérios problemas De relacionamento Então ele Costumava a ser Corrigido Fisicamente Pelo seu pai Todos os dias Era uma coisa Muito difícil Tão difícil Que ao longo dos anos Foi Fechando o coração dele Para o pai Na verdade Ele dizia Que ele não tinha Nenhum amor Pelo pai Só que Da adolescência Para a juventude Isso começou a ser Um problema Na vida dele E Frei Hans Estava na paróquia Que ele frequentava Um dia ele procurou Frei Hans E contou essa história Com o pai Eu não consigo Amar o meu pai E o Frei Hans O Frei Hans disse O que que eu faço? O Frei Hans respondeu Ele também perguntou Que ele Pediu ao Frei Hans Uma orientação Para como Se aproximar Do pai dele Então a resposta Do Frei foi a seguinte Ame Ame o seu pai E ele disse Como que eu vou Amar o meu pai Com toda a realidade Que eu vivo Na minha casa Desde a minha infância Ele disse A minha resposta Para você é Ame o seu pai E um belo dia Ele em casa O pai na cozinha Ele levanta E diz Eu vou fazer café Para o meu pai Hoje Eu vou dar um passo Você é obediente Aquilo que o Frei Hans Me orientou Vou fazer café Para o meu pai Mas quando ele Ele disse que algo Prendi Ele não vou conseguir Não vou conseguir Fazer café Para o meu pai E aí veio uma luz Que eu tenho certeza Que foi do Espírito Santo E disse para ele Faz café Para Jesus Porque para Jesus Você vai conseguir E ele levantou Foi para a cozinha Fazer café Para Jesus Amados Amados Desde então Começou um novo relacionamento Entre ele e o pai O pai que era Alcoólatra Foi liberto do álcool E começou uma vida nova Para aquela família Amém E por que que eu estou dando Esse testemunho Para vocês Com Jesus À frente O amor É possível O Papa Nos chama Nesse tempo novo Pós-jubilar A amarmos uns Aos outros A convivermos O Papa Em nenhum momento Disse Acaba A, B, C Expressão Da renovação Não Ele está dizendo Convivam Amem-se Unam-se O que for possível Fazerem juntos Façam juntos Qual é o objetivo Desse desejo do Papa Há um objetivo Potencializar A evangelização E o mundo Só vai acreditar Se ele ver O nosso amor E a nossa unidade Fraterna Amarmos uns Aos outros Para que o mundo Creia Potencializar A evangelização O que podemos Fazer juntos Nas nossas bases Nas nossas paróquias Nas nossas dioceses Façamos juntos Será que os nossos Jovens Podem se reunir Das diversas expressões Para uma grande Evangelização Na área Onde nós vivemos Será que podemos Nos juntar Para que a evangelização Seja uma potência No Brasil Amados irmãos Irmãs Podemos O Senhor Dará a cada um De nós O caminho Mas nós precisamos Abrir o nosso coração Para que ele haja Essa é a vontade Do Santo Padre Para estes Tempos atuais Volto a dizer Porque eu conheço A realidade No dia a dia As dificuldades Que nós temos De relacionamento Mas eu já dei Uma dica Procure Esse irmão Com quem você Tem dificuldade Internamente E externamente Internamente De outra expressão E fala Jesus Vai comigo Porque contigo Eu consigo Conversar com essa pessoa Irmãos O Senhor foi nos preparando Para este tempo Jubilar e pós-jubilar Dizendo que agora Era Ou santos Ou Vocês estão percebendo Que isso é uma pedagogia De Deus Através Do sumo Pontífice Vocês estão compreendendo? Dá para entender? Se nós compreendermos Que é este chamado De Deus Há uma Espremedura Tão forte Na nossa vida Até sair santidade Nós vamos Dar as mãos Com Jesus À frente E nós vamos Evangelizar o mundo Pelo batismo No Espírito Santo Amém? O Papa falava Para nós Em junho Do ano passado Lá em Roma E nos chamou De família Carismática Mundial Em vários discursos Ele tem nos chamado De família Carismática Mundial Família Já diz tudo Família Está junto Família Está sempre unida Família Se conhece Ele dizia Que o desejo Dele É que toda A igreja Seja batizada No Espírito Santo Um dos propósitos Principais Do Papa Francisco Com o Cáris É que toda A igreja Seja batizada No Espírito Santo E o Cardeal Farrell Esse que eu mencionei No início Prefeito Do Dicastério Ele teve Em Recife Também A semana passada Tinha mais de 70 Bispos Também E ele falou Só para os bispos No sábado E uma das coisas Que ele disse Para os bispos Reunidos Foi essa O desejo Do Santo Padre É que toda A igreja Seja batizada No Espírito Santo Porque ele acredita Que esse é o único Meio Da cultura De Pentecostes Se espalhar Na igreja Para que A civilização Do amor Não seja Uma teoria Mas ela aconteça No nosso meio Esse é o desejo Do nosso Papa Amados É espremedura É santidade O Senhor nos chama E eu gostaria De perguntar A vocês agora Se não estiverem Prontos para responder Não tem problema Mas Eu pergunto a vocês Se vocês dizem Amém Para esse passo Novo De comunhão fraterna E amor fraterno Quem diz Amém Para isso? Glória a Deus E no Brasil No nosso movimento Né Vinícius Nós vamos dar passos Concretos Para essa comunhão Fraterna Como eu dizia antes O Papa Estabeleceu Três direcionamentos Fortes Para que o Serviço Nacional De comunhão Todos os serviços Para que o CARES Para ficar bem claro Aconteça de forma Concreta No nosso Meio O Papa Nos direcionou A partir de um Tripé Então O CARES Vai acontecer De forma Potencial Repito A partir desse Tripé Primeiro Batismo No Espírito No Espírito Santo Partilhar com toda A igreja O batismo No Espírito Santo Segundo Ecumenismo Espiritual E terceiro Serviço Aos pobres E que coisa linda Amados A semana passada Tivemos novas comunidades Do mundo inteiro Partilhando o trabalho Que fazem Com os pobres Nas guerras Em outros países Nas ruas Que coisa linda E os nossos grupos Também o nosso Ministério da Promoção Humana Que trabalho lindo Que tem realizado Então nós vamos agora Seguir este momento Falando um pouquinho De cada um Item desse Tripé De cada um Desses direcionamentos Mas antes Eu gostaria Que vocês dessem As mãos uns aos outros E dissessem Vamos ser obedientes Vamos juntos Vamos buscar a comunhão Levando Jesus Conosco É possível Nada é impossível Com Jesus Nós vamos Porque a gente quer Que o nome de Jesus Seja anunciado Que o batismo No Espírito Santo Aconteça Louvado seja Deus Louvado seja E para falar Do primeiro direcionamento Desse tripé Batismo no Espírito Santo Eu quero convidar Alguém Que é Testemunha Viva Para nós Do que é viver Sob a ação Do Espírito Santo Monsenhor Jonas Zabib Aplausos 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 A minha colocação Que é bem rápida Porque Este foi o horário Eu quero fazê-la Eu quero fazê-la De maneira Bem testemunhal E Nós podemos começar Pelos atos Dos apóstolos Capítulo 10 Versículo 44 Atos 10 44 44 Esse é um acontecimento Que ocupa Que ocupa Que ocupa uma boa parte Dos atos Dos apóstolos Mas eu vou pegar Só esse pedaço Versículo 44 A 48 Pedro Pedro estava na casa De Cornelio Que era um centurião Romano Portanto Pagão Tanto assim Que Pedro Em primeiro momento Ele diz Você sabe muito bem Que não é permitido A nós judeus Entrarmos Na casa De pagãos Veja que Maneira Deseducada De entrar Na casa De alguém Vocês sabem Muito bem Que para nós Judeus Não é permitido Entrar na casa De pagão Porque Cornelio Era pagão E Pedro faz Um querigma Ele nem Consegue Terminar O querigma Ele faz Um querigma Muito curto Quando no Versículo 44 Os atos Dos apóstolos Nos dizem Estando Pedro ainda A falar O Espírito Desceu Sobre todos Os que ouviam A santa Palavra Repito Pedro ainda Estava a falar Ele queria Continuar O querigma Mas O Espírito Santo Desceu Sobre Todos E todos Quer dizer Todos Os que Ouviam A santa Palavra Os fiéis Da circuncisão Portanto Os judeus Que tinham Vindo Com Pedro Profundamente Se admiraram Vendo Que o dom Do Espírito Santo Era derramado Também Sobre os pagãos Os judeus Ficaram Muito Admirados Muito Admirados Como era Possível O Espírito Santo Descer Sobre pagãos Cornélio Sua família Seus soldados Seus servos Todos eles pagãos E o Espírito Santo Desce Sobre Todos eles E como é que eles Tinham a certeza De que O Espírito Santo Tinha descido Sobre eles Versículo 46 Pois Eles Os ouviam Falar em outras línguas E glorificar A Deus Eles Os ouviam Falar em outras Línguas E glorificar A Deus Diante disso Pedro Tomou a palavra Porventura Pode-se Negar A água Do batismo A estes Que receberam O Espírito Santo Como nós Veja a ousadia De Pedro Mas era Evidência Como esses Receberam Espírito Santo Como nós Como é que nós Podemos negar A eles O Espírito Santo E mandou Que fossem Batizados Em nome De Jesus Cristo Rogaram-lhe então Que falasse Com eles Por alguns Dias Quer dizer Era uma Expansão Do Espírito Santo Até então Até então Eram judeus Que tinham sido Batizados No Espírito Santo Naquele momento O Espírito Santo Como costuma Fazer O Papa Francisco Quebrou Todos os Paradigmas E fez E fez com que Espírito Santo Descesse Também Sobre Os pagãos E nós Podemos dizer Sem medo Aquilo que São Paulo VI Na Evangelho Enunciante Diz Não há Evangelização Sem Espírito Santo Não há Evangelização Sem Espírito Santo Dom Antônio Que era o nosso Bispo Naquele tempo Me chamou No No escritório E me mostrou A Evangelho Enunciante Ainda naquela edição Típica Que os bispos Recebem Antes dos outros Estava toda Arriscada Aquela Exhortação Apostólica E Dom Antônio Pôs na minha mão Aquilo Que não estava Impresso ainda E disse Comece com os jovens Porque com os jovens É mais fácil Foi um outro passo Gigantesco Que Deus fez Na minha vida Na vida Na vida Da Canção Nova E na vida Da nossa região Estou testemunhando Da minha região Porque o Bispo Que leu a Evangelho Enunciante Pôs na minha mão A exortação Apostólica E disse Era uma ordem Comece com os jovens Porque com os jovens É mais fácil Eu conheço Eu conheço um outro fato Interessantíssimo Pino Que Fure Da Argentina Buenos Aires Foi quem me contou Que eles tinham Um grupo de oração Em Buenos Aires E convidaram Acompanhando tudo Acompanhando tudo E no fim Daquele grupo De oração O que era Naquele tempo Cardeal Bergoglio Foi ao meio Da cada reunião Ajoelhou-se no chão E disse Orem por mim Para que Eu receba O que vocês receberam E para que Eu ore Do jeito que vocês oram Vocês entenderam Perfeitamente O que Aquele que era Cardeal Bergoglio E hoje É Papa Francisco Quis fazer Orem Pode aplaudir Orem por mim Para que Eu receba O que vocês Receberam O batismo Do Espírito Santo E eu ore Como vocês Orem Claro Naquele grupo Eles oravam Em línguas Nós podemos dizer Sem medo O Papa Francisco Ora em línguas Falou um pouco Mais de mim Sanção Para acabar Com os filisteus Que eram Terríveis Colocou fogo No rabo Das Como é que chama Das raposas No rabo Das raposas E soltou-as No campo De trigo Vocês imaginem O incêndio Que aconteceu Muito cedo Deus começou A me empurrar Eu era novato Na renovação Digo literalmente Novato Na renovação Me escolheram Para um congresso Da renovação Em Porto Rico Foi lá em Porto Rico Que eu encontrei Prado Flores E nós dois Fizemos A pregação A respeito De os jovens Da renovação A renovação E os jovens E aí nos tornamos Muito Amigos Vocês conhecem O valor De Prado Flores Eu recebi A graça Do batismo No Espírito Santo Das mãos Do Pai Dororo Do Ram Que faleceu Há pouco tempo Com 100 anos Não sei porquê Ele começou A me convidar Me convidou Para ir junto Com ele Para uma experiência De oração Onde se falava Do batismo No Espírito Santo Onde se falava Dos dons Para os padres Redentoristas Padres redentoristas Lá em São Paulo Para os padres Deolianos Aqui em Taubaté Nós fizemos Em Lorena Uma experiência De oração E Tia Laura Participou Na segunda-feira Eu estava andando De bicicleta Pela cidade Era o meio De locomoção Que eu tinha Me encontrei Com ela E ela me contou Rapidamente O que tinha Acontecido Com ela Eu fiz assim E disse Batismo No Espírito E quem Conheceu Tia Laura Sabe Quais foram Os efeitos Do batismo No Espírito Santo Daquela mulher Que saiu Por esse Brasil Afora Levando O dom De ciência E o dom De cura Uma coisa Maravilhosa Eu tive a graça Também De o Tatá Me encarregar De partir Pelo Brasil Afora Pregando Reinflama O carisma Eu tinha Feito um livro Chamado Reinflama O carisma E o Tatá Achou Que ali Estava Tudo Que era Necessário Naquele Momento E lá Fui eu Cidade Cidade Estado 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 Pregando Reinflama O carisma Reinflama O carisma Padre De Grandes Que vocês Conhecem Pela primeira Vez Que ele Veio ao Brasil Ele Percebeu Que nós Tínhamos Muita Boa Vontade Mas que Não sabíamos Usar Os dons Então Ele propôs Para o Padre Eduardo De fazer Um encontro Com poucas Pessoas Para Passar Para elas Os dons E o Como usar Os dons Dom Cipriano Que também Faleceu Nesse ano Passado Arrumou Um lugar Para nós Lá no Rio De Janeiro Entre os Beneditinos E o Padre De Grandes Foi passando Dom Por dom Como está Em 1 Coríntios 12 Falando Sobre aquele Dom E mais Importante Exercitando Nos Naquele Naquele Dom Naquele Dom Naquele Dom Naquele Dom Gente Até O dom Da Libertação O Padre De Grandes Mostrou Para nós Como fazer Ele fez Uma libertação Diante De nós Para nós Aprendermos Como se faz Uma libertação Graças a Deus Eu fui Batizado No Espírito Santo Como eu disse Pelo Ministério Do Padre Haroldo Em 1971 Portanto Fazem 48 anos Que eu fui Batizado No Espírito E no ano Que entrou Agora 49 anos Obrigado Jesus Disse Uma vez Que Meu Pai Não Para De Trabalhar E eu Também Não Paro Vou Completar 49 anos Jesus Batiza No Espírito Santo Eu Não Paro E não Vou Parar Pela Graça De Deus Eu Não Vou Parar Porque Tudo Vem Lá De Pedro Que Vai A casa De Cornélio E Na Casa De Cornélio Enquanto Ele Faz O Querigma O Espírito Santo O Espírito Santo Se manifesta E as pessoas São batizadas No Espírito Santo As pessoas Oram em línguas Eram todos eles Pagãos Meu irmão Minha irmã O que Deus Pede de nós E o que o Papa Francisco Pede de nós Nesses tempos É expandir A grande Graça Do Batismo No Espírito Santo Que você Sim Que você Não tire o corpo Não Que você Seja um Expansor Da Graça Do Batismo No Espírito Santo Primeiro No lugar Onde você Está E segundo Nos lugares Para onde O Espírito Santo Conduzir Você Ele me Conduziu Para muitos Lugares No Brasil E para Fora Do Brasil Eu fui Três vezes Graças a Deus Ao Japão O Senhor Quer Que você Expanda Essa Graça Maravilhosa O Batismo No Espírito Santo E daí Os dons Do Espírito Santo Os carismas Precisam Ser usados Deus Não nos deu Simplesmente O Carisma Das línguas Não Ele nos deu Para cada Para cada Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dons Use os Dons Busque Os Dons Peça Os Aos Dons Porque É pedindo Que se recebe E o Senhor O Senhor Está disposto A dar Porque Nos momentos Atuais Em que nós Estamos É preciso Levar as pessoas Ao Batismo No Espírito Santo E é preciso Usar os dons Para que as pessoas Sejam Libertas E curadas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigada 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 Muitíssimo Obrigada Por ser Essa testemunha Viva Sempre Nos animando Sempre Nos mostrando Que A vida Sob a ação Do Espírito Santo É a verdadeira A vida Deus o abençoe Imensamente Nós o amamos Assim Com um coração Imenso E essa Pequena Lembrança Amém Louvado Seja E continuamos Esse momento Como eu disse Os três Direcionamentos Vamos Vamos Ficar Bem Atentos Para que A gente Possa Viver Na Íntegra Isso Que o Papa Deseja Para Nós Então Quero Chamar Agora Para Falar Para Nós Sobre O Segundo Direcionamento O Isaías Que é do Rio de Janeiro E que Começou Um Trabalho Lindo De Ecumenismo Através Do Somos Um A Conferência Somos Um E ele Vai Explicar Bem Para Nós Sobre Isso Bem Vindo Amado Glória a Deus Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Irmãos Irmãs Eu Sou Responsável Pela Comunidade Coração Novo No Rio de Janeiro Estou Debaixo Da mão Da bênção E do Direcionamento Do nosso Arcebispo Cardeal Oranis João Tempesta E Ali no Rio de Janeiro Nós temos Caminhado Com a Comunidade Coração Novo Há 18 Anos Eu tenho 30 anos De serviço Ao Evangelho Mas A minha Vida Na Igreja Católica Se iniciou Aos 10 Anos De Idade Quando Eu Conheci A Igreja Católica Eu sou Nascido E criado Em uma Família Evangélica Pentecostal Conheci A Jesus E fiz A minha Experiência De batismo No Espírito Santo Na congregação Cristã Do Brasil E um dia Através De amigos Conheci A Igreja Católica Conheci A Eucaristia Fui Fui Apaixonando Pela Igreja Católica E logo Depois Ouvi Do meu Avô Um Presbiteriano Meu Filho Vá Para Onde Você For Mas Não Tire Os Olhos Do Referencial E assim Eu Conheci A Igreja A Igreja A Igreja Católica Me Apaixonei Pela Igreja Mas Por Não Tirar Os Olhos Do Referencial Olhei Para A Cruz E olhando Para o Calvário Eu Entendi Aquela Palavra De Jesus Que me Dizia Quando Eu For Erguido Da Terra Atrairei Todos A Mim Isso Mexeu Com a Minha Vida Mexeu Com o Coração Porque Eu Queria Saber Afinal De Contas Como É Que Jesus Atrairia Todos A Ele Se Nós Estávamos Tão Divididos E Eu Comecei A Conhecer A Ler E Conhecer O Que A Igreja Católica Dizia A Respeito Desse Pecado Grave Que É A Divisão No Corpo De Cristo E Quando A Cátia Me Ligou Precisamente No Dia 2 De Janeiro Desse Ano Eu Estava Junto Com O Cardeal Orani E Junto Com Irmãos Católicos E Evangélicos De Várias Denominações No Cabinete Do Cardeal Eu Não Podia Atender Naquele Momento E Logo Depois Eu Retornei Para Cátia E Disse A Ela Eu Estava Como Sua Eminência Desculpe Eu Não Pude Falar Com Você Na Hora E Ela Me Disse Olha Eu Vou Dar Uma Palestra Sobre Caris Caris Dentro Caris E Eu Gostaria Que Você Viesse Partilhar Um Poco Sobre A Unidade Do Corpo De Cristo Eu Disse A Ela Eu Estava Justamente Agora Com Cardial E Vários Pastores Evangelicos De Experiência Pentecostal Estou Dizendo Isso A Você Meu Irmão Minha Irmã Que Veio De Tantos Cantos Do Brasil Para Para Dizer Já No Inicio Dessa Minha Partilha Com Você É Possível É Possível E É Através Disso Que O Brasil Vai Reconhecer Que Jesus Cristo É O Senhor É Através Da Nossa Unidade É Através Do Nosso Caminho De Unidade Que O Brasil E O Mundo Em Um Momento Tão Difícil Vai Reconhecer O Senhorinho De Jesus É Através Da Nossa Unidade Que Os Nossos Grupos De Oração Serão Reinflamados Serão Reinflamados No Espírito Eu Trouxe Para Você Alguns Pequenos Pontos E Eu Começo Com A Fala Do Próprio Jesus João Evangelho Evangelho João Capítulo 17 Versículo 20 Na Intercessão De Jesus Ele Diz Não rogo Somente Por Eles Mas Também Por Aqueles Que Por Sua Palavra Hão De Crer Em Mim Para Que Todos Sejam Um Assim Como Tu Pai Estás Em Mim E Eu Em Ti Para Que Também Eles Estejam Em Nós E O Mundo Creia Que Tu Me Enviaste A Igreja Respondeu A Esse Chamado De Jesus No Concílio Vaticano Segundo Em Um Documento Chamado Unitatis Rede Integratio E A Igreja Respondeu Dizendo Promover A Restauração Da Unidade Entre Todos Os Cristãos É Um Dos Principais Propósitos Do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano Segundo Por Toda Parte Muitos Homens Sentiram Impulso Da Graça Continuam Os Padres Conciliares Também Surgiu Entre Os Nossos Irmãos De Outras Igrejas Por Moção Da Graça Do Espírito Santo O Movimento Em Ordem A Restauração Da Unidade De Todos Os Cristãos E Continua Continuam Os Padres Conciliares O Espírito Santo Que Habita Nos Crentes Que Enche Govern Toda Igreja É Quem Realiza Aquela Maravilhosa Comunhão Dos Fieis E Une A Todos Tão Intimamente Em Cristo De Modo A Ser O Princípio Da Unidade Da Igreja A Unidade Não É Obra De Mãos Humanas A Unidade Não É Obra Das Minhas E Das Suas Convicções A Unidade É Obra Do Espírito Santo De Deus E Só Ele Realiza Unidade Amém São João Paulo Segundo Quem Gosta Quem Ama São João Paulo Segundo Aí Diz Amém Amém Muito Bom Eu vou dizer Para você O que Ele Escreveu Na Encíclica Útil Num Sinte O Empenho Ecumênico Constitui Uma Das Prioridades Pastorais Do Meu Pontificado Disse João Paulo Segundo Uma Comunidade Cristã Que Crê Em Cristo E Deseja Com Ardouro Evangelho A Salvação Da Humanidade Não Pode De Forma Alguma Fechar-se Ao Apelo Do Espírito Que Orienta Todos Os Cristãos Para Unidade Plena E Visível Não Pode Fechar-se Diz São João Paulo Segundo O Ecumenismo Continua Ele Não É Não É Apenas Uma Questão Interna Das Comunidades Cristãs Mas Diz Respeito Ao Amor De Deus Em Cristo Jesus Que Destina Ao Conjunto De Toda Humanidade E Olha O que São João Paulo Segundo Diz Obstacularizar Este Amor É Uma Ofensa A Ele E Ao Seu Desígnio De Reunir Todos Em Cristo Agora Vou Para Bento 16 Queridos Falando No No Encontro Ecumênico No Palácio Episcopal Em Colônia Na Polônia Na Alemanha Contudo Esta Unidade Não Significa Aquilo Que se Poderia Chamar Ecumenismo De Volta Olha o que Ele Diz Isto Não É Renegar E Recusar A Própria História De Fé Unidade Dos Cristãos Não Tem A Ver Com Renegar A Minha E A Sua Fé Não Tem A Ver Com Renegar A Fé Católica Bento 16 Dizendo Absolutamente Não Não Significa Uniformidade Em Todas As Expressões Da Teologia E Da Espiritualidade Nas Formas Litúrgicas E Na Disciplina Unidade Não É Isso Ele Continua Unidade Na Multiplicidade E Multiplicidade Na Unidade Continua Bento 16 O Diálogo Pode Contribuir Para Esta Finalidade Ele É Mais Do Que Um Intercâmbio De Pensamentos De Acadêmico É O Intercâmbio De Dons Não Podemos Fazer A Unidade Apenas Com As Nossas Forças Só Podemos Obter Com O Dom Do Espírito Santo Por Isto O Ecumenismo Espiritual Isto É A Oração A Conversão E A Santificação Da Vida Constituem O Coração Do Encontro E Do Movimento Da Unidade Do Corpo De Cristo E por Fim Eu cito O Papa Francisco Falando A Renovação Carismática Católica No Encontro Que Aconteceu No Trigésimo Sétimo Encontro Nacional Da Renovação Carismática Italiana Diz 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 o Papa Francisco A Min E A Você Que Deis Um Testemunho De Ecumenismo Espiritual Com Todos Os Irmãos Irmães De Outras Igrejas E Comunidades Cristãs Que Creem Em Jesus Como Seu Único Senhor E Salvador E Por Fim Recordai Recordai Que A Renovação Carismática É Ecumênica Pela Sua Própria Natureza Você Pode Aplaudir Porque Isso É Para Você Apenas Repita Essa Frase Comigo Eu Preciso Recordar Que Eu Sou Carismático E Que A Renovação Carismática Quer A Unidade Do Corpo De Cristo Desde A Sua Natureza Encerro Agradecendo E Dizendo Que No Rio De Janeiro Um Grande Grupo De Irmãos Católicos E Evangélicos Tem Se Encontrado Para Orar Juntos Na Comunidade Coração Novo Nós Temos O Primeiro Grupo De Oração Que Tem Como Núcleo Católicos E Evangélicos É Isso Mesmo Eu Não Sei Se Existe Outro No Brasil Mas Esse É O Primeiro E Eu Quero Convidar Você A Visitar O Nosso Site Missão Somos Um Ponto Com Ponto BR Missão Somos Um Ponto Com Ponto BR Lá Você Vai Conhecer Muito Mais A Respeito Do Que o Senhor Tem Tem Feito Deus Deus Abençoe A Todos Muito Obrigado Nós queremos Te Agradecer Isaías Porque A Sua Luta Você Tem Sido Um Valente Guerreiro Pelo Ecumenismo Que Deus Te Abençoe Muito Amém Muito Obrigado Amém Nós Vamos Ter Agora Então O Último Direcionamento Daquilo Que o Papa Está Nos Pedindo Então Tivemos Batismo No Espírito Santo Amém Segundo Qual Foi E O Terceiro Serviço Aos Pobres Eu Quero Chamar Nosso Querido Padre Vicente Da Comunidade Betânia Fundada Pelo Nosso Saudoso Padre Léo Seja Bem Vindo Padre Eu Quero Pedir Que Vocês Fiquem Aqui Porque Depois Faremos Um Momento Muito Bonito De Oração Tá Bom Bom dia Família Carismática Que Alegria Rapidamente Vamos Partir Da Sagrada Escritura Evangelho De São Lucas Capítulo 4 Evangelho De São Lucas Capítulo 4 Vamos Lá Para O Versículo 16 Versículo 16 Seguintes Lucas 4 16 Jesus Foi Então A Nazaré Onde Se Tinha Criado Conforme O Costume No Dia De Sábado Foi A Sinagoga Levantou Se Para Fazer A Leitura Deram Lhe O Livro Do Profeta Isaías Abrindo O Livro Encontrou O Lugar Onde Estava Escrito O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Pois Ele Me Ungiu Para Anunciar A Boa Nova Aos Pobres O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Pois Ele Me Ungiu Para Anunciar A Boa Nova Aos Pobres E Aí Continuou Enviou Me Para Proclamar A Libertação Dos Presos Aos Cegos Recuperar A Vista Para Dar Liberdade Aos Oprimidos Proclamaram Um Ano Aceito Da Parte Do Senhor Depois Fechou O Livro Entregou A Ajudante Sentou Se Olhou A Todos Que Estavam Com Os Olhos Fixos Nele E Disse Hoje Se Cumpriu Estas Palavras Da Escritura Que Acabastes De Ouvir Hoje Se Cumpriu A Escritura Que Nós Ouvimos Palavra Da Salvação Diga É Para Mim Essa Palavra É Para Mim Essa Palavra Pois Bem Família Carismática É Para Você Essa Palavra É Para Você Essa Palavra Porque A Missão De Jesus É Nossa Missão Nós Já Ouvimos Isso Muitas E Muitas Vezes O Que É Preciso Ressaltar Rapidamente A Luz Do Caris E A Luz Daquilo Que Nos Pede O Papa Francisco É Que Aquilo Que Nós Já Vim De Certa Forma Já Estamos Fazendo Na Promoção Humana Nas Muitas Comunidades Que Receberam Do Espírito Carisma Conforme Está Em Romanos 12 O carisma De Serviço Aos Necessitados Da Boa Nova Da Misericórdia Aos Necessitados Conforme Romanos 12 Para Além Daquilo Que Nós Já Sabemos Que A Missão De Batizado Nos Leva A Assumir Para Nós A Missão Do Próprio Jesus É Preciso Compreender Que Tudo Isso É Pentecostes Que Tudo Isso É Ação De Pentecostes Em Nós E Aí São Lucas Nos Ajuda Sabe Por Que São Lucas Nos Lembra Que Para Ele Não Há Um Momento De Mandato Missionário Como Tem São Mateus Por Exemplo Para Ele Fica Claro Que Toda Missão É Impulsionada Pelo Próprio Espírito Santo É O Espírito Santo Que Nos Empurra A Missão É O Espírito Santo Que Nos Leva E É O Espírito Santo Que Nos Faz Ir Ao Encontro Dos Mais Pobres Não Tem Como Separar Experienciou O Espírito Santo Abre Dilata O Nosso Coração Aos Mais Pobres Isso Fica Claro No Texto Que Lemos O Espírito Depois De Levar Jesus Ao Deserto Jesus Volta E Aí Na Sinagoga Diz O Espírito Está Sobre Mim E Ele Me Consagrou Me Ungiu Me Encheu De Unção Para Ir Levar A Boa Nova A Os Pobres E Todas As Obras De Misericórdia Que Ficam Ali Expressas Vejam O Cardeal Cines Lembrado Aqui Tantas Vezes Referência Para O Cáris Conforme Fala O Papa Francisco Diz No Livro Chamado O Espírito Santo Nossa Esperança Que Nós Como Cristãos Precisamos Nos Lembrar De Uma Coisa Os Primeiros Cristãos Igreja Os Primeiros Cristãos Seguidores De Jesus Não Foram Chamados De De Jesuítas Ou Jesuanos Eles Foram Chamados De Que? De Cristãos E Por Que? Foram Chamados De Cristãos Porque Recebem A Mesma Unção De Jesus Cristos É Ungido É Messias Então Somos Cristãos Porque Somos Ungidos Batizados No Espírito E Recebemos De Jesus Essa Mesma Tarefa Essa Mesma Unção Essa Mesma Missão Dito Isso Lembro A Você O Seguinte O Papa Francisco Nos Pede E O Caris Nos Confirma Que Essa Terceira Dimensão Daquilo Que é Missão Do Caris O Serviço Aos Pobres Está Intrinsecamente Intimamente Ligadas A Nossa Condição De Ungidos A Nossa Condição De De Vivermos Da Graça De Pentecostes Da Graça Do Espírito Por Isso Não É Algo A Parte Não É Algo Que Eu Faço Por Condicionamento Deixa Eu Te Não É Coisa De Vermelho De Comunista Não Isso É Cristão Isso É De Cristo É Nosso Tira Quiseram Tirar De Nós Mas É Nosso Então É Transbordamento E O Papa Sabe Que Já Fazemos O Papa Sabe Que Há Das Nossas Comunidades Ele Sabe O Papa Sabe Do Empenho De Nós Família Carismática No Cuidado Dos Pobres Mas Ele Quer Mais Ele Quer Estimular Nos Estimular Nos Levar Nos A Entrar No Tempo Do Papa Francisco Na Urgência Do Papa Francisco Na Urgência Do Nosso Tempo Porque Os Pobres Estão Aí E Jesus Continua Nos Enviando A Ele Vocês Sabem Eu Sou Da Comunidade Betânia O Meu Fundador Não Sei Se Mas O Meu Fundador É O Padre Léo O Padre Léo De Betânia O Padre Léo Da Canção Nova O Padre Léo E já aproveito Para convidá-los Convidá-las No 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 7 De Março Desse Ano Daqui A Poucos Dias Portanto Será Aberto O Processo De Beatificação Do Padre Léo E Você Está Convidado Convidada Se Alguém Quiser Alguma Caravana Entra Lá No Nosso Site Betânia .com .br Mas O Que Eu Quero Lembrar É Que O Meu Fundador Padre Léo Assumiu Como Lema De Ordenação Esse Texto O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Ele Me Consagrou E Me Enviou Para Evangelizar E Evangelizar Sobre Todos Os Pobres Esse É O Lema De Ordenação Do Padre Léo E É Por Isso Que O Espírito Santo Porque O Padre Léo É Filho Da Renovação Carismática Vocês Sabem Disso Pela História De Vida Do Padre Léo Ele Começou Tudo 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 Na Renovação Carismática Através Do Batismo No Espírito Lá Nas Terras Mineiras De Itajubá Pozo Alegre Aquela Região Toda Onde Ele Foi Então Impelido A Viver Na Força Do Batismo No Espírito E a Partir Disso O Espírito Santo Foi Levando Até Chegar Na Comunidade Betânia E Impelilo A ver Em cada Filho Filha De Betânia O Próprio Cristo Materializando Mateus 25 As Obras De Misericórdia As Obras De Caridade E E por 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 Causa Disso Quando Um Filho Chega Desfigurado Em Betânia Nós Temos Consciência Que O Espírito Santo Nos Impulsiona A Abraçar Um Próprio Cristo Porque Jesus Está Ali Desfigurado O Que Eu Desejo A Você Lembrando Como Nossa Missão No Caris O Serviço Aos Pobres Lembrando O que O Papa Francisco Pede De Nós Para Intensificar A Nossa Atividade Na Direção Do Serviço Aos Mais Pobres É Exatamente Isso Levados Pelo Espírito Ungidos Pelo Espírito Nós Somos Chamados A Ir Ao Encontro Dos Mais Pobres Reconhecendo Neles O Próprio Jesus O Próprio Jesus Bata Mais Uma Vez Com A Bíblia No Seu Peito E Diga Assim Essa É A Minha Missão Eu Sou De Cristo Eu Sou Cristão Por Isso Consagrado E Enviado Aos Mais Mais Pobres E Grite Bem Alto Conte Comigo Papa Francisco Eu Sou Do Caris Obrigado Igreja Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play Tchau Tchau